E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinhos do Sítio Santo Cecília. Hoje eu vou falar de mais uma raça que eu crio aqui no sítio e vai ser os Mini Cochin. O Mini Cochin é uma raça miniatura, é a versão bantã, a versão pequena do Cochin. É uma raça de excelente produção de ovos, extremamente rústica e fácil de criar. É a raça que eu considero uma das mais fáceis de você criar, de você ter na sua criação. Bota bem pra caramba, choca bem, come pouco. É uma raça maravilhosa. Aqui eu tenho várias cores diferentes, está uma baia grande. Aqui tem um galinho motle, um galinho preto, um galinho prata, meio birtin. Tem galinha trigo dourado, tem galinha motle, tem galinha preta, tem galinha barrada. Então aqui tem várias cores juntos e essas baias, essas cores eu vou estar desmembrando elas, vou separar. Vou tentar mostrar eles por um ângulo diferente agora. Então pessoal, a cor dessa galinha do corpinho clarinho e o pescocinho ali vermelho, é uma raça que eu quero separar, que eu quero fixar ela. Além dos pretinhos, o motle também, a carijó, a barrado lá, que ela está lá no fundo lá. O meu sonho é tirar o barrado dourado, eu estou vendo um galo mais claro, buff, para pôr com ela, para tentar tirar o barrado dourado. O birtin ou prata, não sei se como dá para chamar aquele galinho que está lá perto da pintadinha da motle. Também eu quero fixar essa cor, trabalhar essa cor. Aqui vai ter mais, olha lá, pode fixar, tem essa aqui que ela é uma salmão. Também vou tentar fixar a cor. Então, pessoal, vai ter muito trabalho para mim fazer em relação ao mini coxim, para separar as cores. Eu tenho mais outras aves lá, que eu vou mostrar agora para vocês. Aí pessoal, aqui tem outra baia, o galinho prata também. Tem duas galinhas pretas aqui com ele. Três, na verdade, a outra está lá. Olha aí. E por ser uma raça, é uma raça que às vezes não tem tanto comércio, tanto procura, quanto as outras ornamentais. Mas por ser uma raça extremamente rústica, de excelente postura e como pouco, eu quero selecionar as cores dela. E eu quero também trabalhar bastante, porque eu tenho até um estudo, uma hipótese, uma possibilidade de trabalhar com conserva de ovos de mini coxim. Fazer semelhante à conserva de ovos de codorna, porque elas botam bastante mesmo. Essa baia está o frango dourado, que eu falei para vocês no vídeo das polonesas. E aqui tem a cor que é o trigo prata, que eu estou tentando trabalhar e tem dado certo. Tirei alguns pintinhos já dessa baia e tem saído clarinhos. Então é a outra cor que eu quero trabalhar, que eu quero fixar, que são os trigo prata. Olha só, as galinhas diferentes, bem clarinhas, bem bonitinhas. E agora eu vou mostrar mais uma baia. Aqui tem uma delas que está choca, vou deixar ela chocar. E aqui tem um galinho motley, tem uma galinha outra lá, que ela tem umas manchas avermelhadas no corpo igual essa. E duas pretinhas. Então aqui outra baia, outra cor, também para trabalhar, para selecionar. É uma raça que eu vou ter bastante trabalho de seleção, apesar dos que eu já tenho já ter um bom padrão. Mas eu quero melhorar e eu quero também trazer a genética de fora. Não sei quando vai ser possível, mas assim que possível eu quero trazer genética de fora para fazer os cruzamentos, evitar um pouco com a sanguinidade e ajudar na fixação da cor desses projetos que eu tenho aí. Então, de ter uma criação grande de mini coxins, fixar as cores que eu quero que tenham cor, que até agora eu só vi no exterior, ainda não vi no Brasil. Então vai ser um trabalho longo pela frente. E aí fica o convite para vocês, que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para acompanhar esse trabalho aí e ver ao longo dos anos os resultados que vão ter. Beleza, pessoal? Então essa é mais uma raça apresentada aí da criação. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.